Música 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 O que é a Lirikássai? O que é a Lirikássai? É só isso que eu vou tomar pra cá Eu vou tomar pra cá, eu vou tomar pra cá Eu vou tomar pra cá É, assim É, assim É, assim É, assim Amém. Pai,ładi Jesus! Remi choraêê! Remi soraêê! Remi soraêê! d제! E aí 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 E aí